Amigos, minhas amigas, veja você, a situação realmente que eu vou falar é crítica. O próprio Tribunal Superior Eleitoral está fazendo uma campanha no Brasil contra os fake news. Essa loucura aí que todo mundo faz com os ablogos para dizer o que quer, inventar conversa, baratinar a cabeça das pessoas. Veja bem, chega uma eleição, aí já começa. Eu me sinto no dever, na pregação moral de falar contigo e dizer, olha, o muro que está fazendo a minha casa é um muro que eu estou continuando a fazer, porque é uma coisa antiga, porque está um desbarrancamento para a professora. Contrato assinado, registrado em cartório normal. Veja você que ele tem sido objeto de maledicências e no fundo a gente vai perguntar, mas por que a pessoa faz isso? O interesse específico de embrulhar a sua cabeça. Mas tudo bem, está aqui para trabalhar, estão vendo que a coisa está dando certo. Graças a Deus, nós estamos recuperando o nosso estado. É outra coisa, eu me sinto muito bem com isso. e eu acho que comora demais essa gente. A primeira vez eu que trabalhar, vou para o Equipai e vamos vencer. Todos nós juntos. O nosso estado, o nosso povo, a nossa gente. É isso aí. Não tem nada contra mim, nem se preocupe. Não tem nada contra mim. E aí E aí E aí